Opa, opa, pera aí, vou jogar, opa, olé, vem buscar, aqui ó, o Odin vai pegar, o Odin, Todd, pega ele, pega ele, não vem, vem aqui ó, Thor, ó, vem pegar aqui, venha, enganei, vai pegar, peguei ele, Odin, deixa ele trazer, Odin, vem Thor, deixa o pai, daqui, 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 aí, agora solta, solta, eita, essa garganta, hein, tá bom, tá bom, solta agora, solta pra eu jogar, pega ele, Odin, pra ele soltar, solta, ô, roco, ó, ele está aí, bordeu a pata do Thor, o Thor não solta, solta, Thor, solta, pah, 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 p